Fala galera, Renatinha aqui e hoje eu vou estar gravando o quarto vídeo da série Faça Você Mesmo. Se você não conhece a série, aqui em cima eu vou colocar o link da playlist com os outros três vídeos. Conforme combinado, assim que a gente chegar em 60 mil inscritos, eu vou estar fazendo o sorteio da guitarra. O link do sorteio está lá embaixo na descrição do vídeo. Se você não está inscrito ainda, vai lá, se inscreve. E claro, divulgue isso porque o nosso canal precisa chegar em 60 mil inscritos para estar sendo sorteada a guitarra que a gente está nessa produção. O canal já alcançou 50 mil inscritos, então por isso eu resolvi dar mais um passo na construção. Então, no vídeo de hoje eu vou estar montando os captadores Malagoli no escudo. Vai estar dividido em três processos, vamos dizer assim. Eu vou primeiro colocar a fita atrás do escudo, fita de alumínio, que isso vai fazer parte da blindagem, que vai ser o próximo passo. Depois dessas fitas, fita colada, precisamente atrás do escudo, eu vou estar montando os captadores e então colocando os potencionos e fazendo a instalação elétrica, certo? Eu vou, enquanto eu vou estar fazendo essa filmagem, vou estar mostrando para vocês a filmagem dessa etapa, vou estar colocando em alta velocidade a filmagem, porque senão vai ficar com mais de uma hora com certeza. E vou estar colocando alguma música dos meus CDs para você estar curtindo, ouvindo ali enquanto você vê aquele negócio a mil por hora. E no final eu vou estar aqui mostrando para vocês o escudo já montado como ficou, perfeito? Bora lá para a oficina. E no final eu vou estar aqui mostrando para vocês. E no final eu vou estar aqui mostrando para vocês. E no final eu vou estar aqui mostrando. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal